Aô, que maravilha! Tá sentindo o poder de Deus aí, meu irmão? Então se você é pentecostal, dá um glória aí, meu querido! É os irmãos Levi, tá vendo? Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Mas tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem crente que pega fogo igual o azeite na candeia Se o caminho está escuro, é Jesus Cristo que clareia O altar hoje está quente, com a presença do Senhor Parece o monte Sinai, quando a glória fumegou Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Jesus que curou o cego, por nome de Bartimeu Devolveu a vida a Lázaro e transformou Zaqueu Fez prodígios e milagres, quando esteve em Coração Já chegou neste lugar, eu senti o seu toque em mim Tem poder, 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 poder Tem poder de Deus aqui, mas tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Se o poder de Deus inflama, não tem lugar pra tristeza Meu irmão se alimente, ele está servindo a mesa Já tem lugar disponível, para quem quer trabalhar Abre a boca, profeta, porque Deus vai te ousar Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Aô, sanfoneiro abençoado! É os irmãos levidos, é! É, tá, menino! Disse a ele o paralítico, estando em Betesda Não posso chegar no tanque, porque lá ninguém me leva Jesus disse àquele homem, se levante deste chão Naquele mesmo momento, o doente ficou são Tem poder de Deus aqui, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Ele está no caminho, pra fazer mais um milagre Pode ser a sua hora, use a fé que é a chave E o firme fundamento, daquilo que não se vê Mas se espera com alegria, até ver acontecer Tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Mas tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Tem um som do céu descendo, tem poder de Deus aqui Obrigado.